Só passando para avisar que esse dia finalmente chegou Gran Turismo grátis para todo mundo que tem Playstation 4 e Playstation 5 É o meu primeiro Gran Turismo ou My First Gran Turismo Só procurar na sua Playstation Store Vamos dar um play aqui só para vocês sentirem qual é que é Só para ter uma ideiazinha Se vale seu tempo ou não My First Gran Turismo Ah, essa versão está em inglês, mas o jogo está completamente legendado E dublado em português do Brasil Aí você tem ali os modos de licença para você poder jogar Você tem o tutorial, você tem a Nacional A, Nacional B, Internacional B Para você poder jogar Não estou mostrando, né? E aí você pode fazer aqui que é o centro de licença Eu acho que quando você joga esse jogo você poderia tirar uma licença na vida real Porque é o que você está fazendo aqui, né? Então não faz muito sentido Mas o jogo começa E o jogo está absolutamente lindo Assim como Gran Turismo 7 Olha esse retrovisor que louco Vai começar, vai começar Ali, 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 ali Vai começar, vai começar Você começa com um tutorialzinho Lógico, é um todo grande jogo Te explicando o que você tem que fazer Mas eu acho que em todo jogo deveria aparecer ali Antes de iniciar Você quer fazer o tutorial? Sim, eu quero Não, eu não quero Esse é um dos modos que é para você tirar a sua carteira de motorista Mano, o jogo está lindo Você é louco, velho Olha esse Ray 3 aqui, ó Você está maluco, filho? Vai correr Olha o Ray 3 aqui, ó Fica vendo, fica vendo Vai, vai, vai logo, tá bom Olha o Ray 3 da zara, velho, no carro Vai, mano, cheio Deixa eu correr Ah, mano, para, para Olha lá, olha lá Louco, velho Louco Meu Deus Pegar o melhor carro do mundo para correr E aí você pode correr tanto em terceira Como em primeira Como em quarta, quinta, sexta pessoa Você pode ter todas as visões ali do carro Em que você está dirigindo Então é uma coisa a mais que você tem E, mano, tem vários tipos de corrida Correr contra o tempo Jogar online dá para jogar também E, mano, só alegria É isso Você vai liberando ali vários carros Que você pode pegar No total 18, né Mas é melhor que nada E, como eu falei Você tem vários tipos de corridas para fazer Então é uma coisa melhor e mais legal Que você acaba tendo aí Tem até um minivan no Internacional Uma minivan Não vou nem falar do Porsche Teoricamente você vai ter ali por volta De uma a duas horas de jogo Dependendo da forma que você joga Tipo no Easy São 18 carros que você pode pegar As corridinhas são rápidas De um minuto a, no máximo, três minutos E, mano, é um grande turismo Eu acho que deveria ter vindo para a PC do mesmo jeito A Sony erra E, taca de pau Manda para todo mundo E chama seu amigo para a corrida E, taca de pau Ah, filma numera E tem que